Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Obrigada por estar aqui comigo hoje. O vídeo de hoje eu vou fazer maravinhos com os recipientes, com tampas. Vamos lá. 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 aqui Vou... Vou... Será? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Próximo. Vem. Já te acabou. Já se não vai ganhar. Já se não vai ganhar. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 O próximo Aqui foi feita uma fibra do intestino. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.